Boa noite, Cofra Jovem! Abre aí sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Versículo 37, Mateus 27, 37. Não existe símbolo mais emblemático no cristianismo do que a cruz. A cruz, ela nos confronta, ela nos constrange, ela traz uma mensagem, traz uma reflexão. Foi através da cruz que a história da humanidade foi dividida em antes e depois. Na cruz que a relação horizontal entre os homens se encontrou com a relação vertical do homem com Deus. A cruz é um símbolo emblemático. Mas muitos esquecem que a cruz em que Cristo foi crucificado tinha um elemento. Está a cruz ali, linda. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Havia algo na cruz. Algo mais. Está nesse texto. Mateus capítulo 27, versículo 37. Diz assim. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. Este é Jesus, o rei dos judeus. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. E a tua palavra, ela só é viva quando é revelada pelo teu Espírito Santo. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, que se mova com liberdade dentro deste ginásio. Tirando todo tipo de dispersão que todos os nossos corações, mentes, olhos e ouvidos, estejam voltados, única e exclusivamente, para aquilo que o Senhor preparou para essa noite, para revelar para nós. Fica à vontade, Senhor. Fala conosco. Usa o teu humilde servo como canal desobstruído, para a manifestação da tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. O texto que acabamos de ler fala que, no alto da cruz, acima da cabeça de Jesus, aqueles homens pregaram uma placa. Geralmente, quando alguém recebe uma placa, é uma homenagem. Uma placa de honra ao mérito. Ontem, por exemplo, aqui bem perto, em Ouro Preto, várias autoridades receberam placas pelo título da Ordem de Tiradentes, que é o mais alto título do Estado de Minas Gerais. A placa, geralmente, remete à honra, a prestígio, a mérito. Porém, esta placa, que foi colocada acima da cabeça de Jesus, era uma placa de escárnio, era uma placa de deboche, era uma placa de acusação daqueles que desejavam a morte de Cristo. Essa placa falava, este é Jesus, o rei dos judeus. Mas não falava como que, reconhecendo a autoridade e a majestade de Jesus. Pelo contrário, era uma ironia, era uma zombaria, era uma gozação, ou na linguagem de hoje da internet, era uma trollagem que eles estavam fazendo com Jesus. Eles não reconheciam Jesus como rei, não reconheciam Ele como salvador, mas como se falava muito a respeito disso naqueles tempos. E havia uma expectativa crescente de um líder, um libertador do povo de Israel contra a opressão de Roma. Muitos colocaram nele essa expectativa, que ele seria aquele que, como filho de Davi, sucessor de Davi, reinaria sobre Israel, um reinado político, que envolveria a libertação do povo de Israel. Mas Jesus, Ele, não veio dessa forma, não veio com esse propósito. Aquelas pessoas, não entenderam, qual reino, Jesus veio para governar. Não era um reino físico, mas um reino espiritual. A tradição fala que, essa placa que estava sobre a cabeça de Cristo, ela tinha esses termos, este é Jesus, o rei dos judeus, em três línguas. Isto é, estava escrita essa frase três vezes, em três idiomas. Estava escrito em latim, em grego e hebraico. Então, a placa não tinha apenas, em um idioma essa frase, mas em três. Latim, por causa dos romanos, que dominavam aquela região. Eram os donos políticos daquela região. Eles haviam tomado em guerra, aquela região para cima. Em grego, porque a Grécia já havia espalhado a sua cultura, de uma forma muito intensa. E havia alcançado o Oriente Médio. Muitas pessoas, falavam em grego. e hebraico, por causa dos judeus, que eram o povo nativo daquela região. Então, nós temos três idiomas, o latim, o grego e o hebraico. Eles queriam comunicar aquela zombaria para os três povos, que viviam naquela região. E certamente, cada um, cada povo, cada língua representada ali, também tinha a sua maneira de ver o Criador. A maneira de ver Jesus. Podemos começar, por exemplo, do latim. O latim, representa os romanos. Para os romanos, ser firme, ser firme, significa, dominar, ter o poder político, ter o poder de influenciar, o poder de governar sobre as pessoas. Roma, era uma das maiores nações do mundo naquela época. E eles tomavam territórios com agressividade. Invadiam territórios e chamavam eles para si. Na mentalidade romana, ser firme é tomar o que é do outro. É governar sobre o outro. é manipular o outro. E até hoje, até nos nossos dias, muitos de nós somos seduzidos por essa possibilidade. Nós achamos que é pelo poder, pela força, que nós iremos conquistar as coisas. Nós estamos vivendo um momento político muito delicado no nosso país. E tem gente falando de impeachment, tem gente falando que não vai ter golpe. Uma coisa eu posso dizer para você. Se a Dilma cair, o Temer vem com mais sete. Amém? O Lula é igual o Jason. Você pode matar, ele volta no ano seguinte. Não tem como. É imortal. toda eleição tem Lula. É inevitável. Tem gente achando que o simples fato de tirar a presidente, o país vai voltar a viver um tempo de prosperidade. O buraco é bem mais embaixo. A situação é bem mais complicada. E as pessoas que estão na linha de substituição dela estão com a ficha mais suja que a dela. tem um histórico tão complicado quanto o partido dela. E aí nós depositamos a nossa esperança numa mudança política. Quando na realidade se nós confiarmos somente no governo, na ação de governantes, nós estamos fadados a fracassar. Roma pensava assim, mas pensava errado. E a Grécia? A Grécia representa a sabedoria, o conhecimento. A Grécia é berço de grandes ciências, de grandes pensadores, o berço dos grandes filósofos. já naquela época a influência desses filósofos era muito grande e havia alcançado até o Oriente Médio. Os gregos acreditavam que pelo conhecimento, pela ciência, pelo domínio do conhecimento científico, eles poderiam mudar o mundo. Eles acreditavam que para ser firme, você tinha que ter uma grande sabedoria humana. E ainda hoje, muitos pensam como aqueles gregos. Tem pessoas que só dão valor para aqueles que têm um grande nível de estudo, se preocupam demais em tirar diplomas e demonstrar que têm conhecimentos. Eu não quero aqui desestimular você de fazer uma boa faculdade, você deve estudar, você deve fazer uma faculdade, mas você tem que entender que isso não vai te salvar, isso não vai mudar o mundo e isso não vai te fazer uma pessoa firme. Quando nós depositamos demais a nossa confiança nos livros, na filosofia, na ciência exata humana, o nosso coração se esfria, começamos a olhar para a fé como um folclore, uma lenda, um mito e começamos a desprezar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Precisamos tomar cuidado porque a verdadeira sabedoria não vem das academias, vem lá do alto. Deus gosta de pegar as coisas loucas para confundir as sábias e por isso nós temos que tomar muito cuidado que tem gente que está sabendo muito, tem explicação para tudo, mas tem vivido uma vida vazia e sem sentido, uma vida privada da manifestação dos dons espirituais, porque acham que a fé é folclore, é mito e o importante é o conhecimento científico. O terceiro idioma, o hebraico, representa o povo judeu que naquela época muitos deles não conseguiram identificar Jesus como Messias, porque estiveram do lado dele, muitos foram curados, muitos viram ele multiplicar pães, fazer milagres e maravilhas e mesmo assim não creram, alguns até falavam que ele usava poderes vindo de demônios para fazer as coisas que ele fazia, qual o problema desse povo é um problema que assola muitos de nós até hoje, a religiosidade. Se Roma acreditava que ser firme era ter poder político, se os gregos acreditavam que ser firme era ter sabedoria humana, aqueles judeus, aqueles fariseus acreditavam que ser firme era viver os rituais, as tradições, eles amavam mais a lei do que o autor da lei e deixavam se tomar por um espírito de religiosidade. Sabe quando você começa a ficar muito crítico, seu irmão está lá cheio do poder, falando em línguas, caindo, e você fica com aquele olhar crítico, de distância, religiosidade. Sabe quando você está mais preocupado com o horário do culto, com o que Deus está fazendo ali? Religiosidade. Sabe quando você tem orgulho que sabe a carta de Gálatas inteira de cor, mas você é incapaz de cumprir um versículo daquele, de dar testemunho de um versículo isso é religiosidade. Aquelas pessoas que crucificaram Jesus e zombaram colocando uma placa sobre sua cabeça, não conseguiram ver quem era Jesus, uns porque estavam cegos pelo poder, outros cegos pela sabedoria desse mundo, e outros cegos por causa da religiosidade. muitos de nós temos perdido oportunidades preciosas de termos verdadeiras experiências sobrenaturais com Jesus Cristo por causa do poder, da sabedoria humana e da religiosidade. humanidade. O que o Senhor quer fazer com você nesses dias aqui do CONFRA é entender que só há uma resposta satisfatória para as grandes questões da humanidade. E a resposta está não na placa que colocaram sobre a cabeça de Cristo, a resposta está em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a resposta. Nós precisamos de Jesus. O mundo está do jeito que está porque falta Jesus nesse mundo. Falta Jesus nas nossas vidas. Falta Jesus no nosso testemunho. Falta Jesus nas nossas ações. Falta Jesus nas nossas decisões. Temos depositado nossa confiança em políticos, em cientistas, em falsos sacerdotes e profetas. E tudo que nós precisamos hoje é depositar a nossa confiança em Jesus. A cruz nos liga ao Pai. A cruz é o símbolo maior da nossa fé. A cruz está vazia porque Ele ressuscitou por mim e por você. Ele ressuscitou. Vocês lembram daquele filme Paixão de Cristo? Lembram? Pois é. Aquele filme teve uma polêmica em relação a ele. E a polêmica era porque eles acharam que o diretor do filme, o Mel Gibson, ele tinha pegado muito pesado e deixou entender que a culpa de Jesus teito para a cruz era dos judeus. E ele foi acusado de antissemita, de alguém que era contra os judeus. E essa polêmica foi rendendo durante a semana de lançamento do filme. E aí então um dia ele foi participar de um dos maiores programas de televisão da época, uma das maiores audiências, que era o programa da Oprah Winfrey. Era tipo a Abby era aqui no Brasil tirando as devidas proporções. e aí a Oprah virou para o Mel Gibson na lata assim no começo da entrevista para promover o filme e ela falou assim e aí Mel Gibson quem matou Jesus? Foram os romanos? Foram os gregos? Foram os judeus? E ele respondeu foi você. foi você. Foi você. Foi você. Quem matou Jesus foi eu foi você. E o sacrifício na cruz ele não foi em vão. Ele não foi em vão meu querido. ele aconteceu para mostrar que existe um caminho existe uma verdade existe uma vida existe o caminho existe a verdade existe a vida e ela só é possível do rei dos reis que é Jesus Cristo Jesus Cristo precisamos pregar Jesus precisamos viver essa realidade chega de ser um mero espectador ele está voltando meu querido Jesus está voltando está cada vez mais perto o último dia a última hora e quando você estiver diante dele o que você vai apresentar você vai apresentar que você foi um mero espectador você vai apresentar que você ajudou lá no impeachment da Dilma que você tirou um diploma de doutorado numa universidade que você frequentou todas as escolas dominicais do ano não é isso que ele quer que você apresente ele quer primeiro que você apresente a sua vida e depois as vidas que serão apresentadas a ele através de você através de você é tempo de se consolidar no Senhor é tempo de ser firme no Senhor chega de moleza chega de amanhã eu faço chega de eu não tenho tempo o tempo é agora é hoje ele te chama para ser firme ele te chama para levar ele a sério ele te chama para um compromisso de relacionamento de verdade e não uma vida de superficialidade ele está te esperando no secreto ele tem algo para falar para você hoje agora ele tem algo para você ele quer mudar a história da sua vida mas enquanto você depositar sua confiança outras coisas você vai perder tempo precioso e grandes oportunidades nós não precisamos de governo nós não precisamos de ciência nós não precisamos de religião nós precisamos de Jesus Cristo nós precisamos de Jesus nós precisamos de Jesus tem uma história muito famosa no meio científico de vez em quando eu gosto de contá-la e eu quero contar agora para você durante um tempo houve uma epidemia de difteria na Europa e muitas pessoas estavam morrendo muitas pessoas e aí então um homem muito rico um francês muito rico já tinha perdido praticamente todos os parentes o único parente dele que havia ainda ainda estava vivo era o seu neto e o neto estava doente contaminado com a doença ele procurou a comunidade científica e falou assim olha eu tenho muito dinheiro eu queria investir numa pesquisa ou em algo que trouxesse uma descoberta para a cura da difteria e os cientistas era há muito tempo atrás eles ficaram com medo de estarem caindo numa armadilha ele dá o dinheiro a gente a gente não descobre cura que esse troço não tem cura e depois ele vai processar a gente mas ele insistiu tanto 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 que a comunidade científica alguns cientistas muito respeitados falam assim olha aqui você não vai encontrar ninguém que vai aceitar o financiamento dessa pesquisa mas tem um cientista que ele é muito excêntrico ele é diferente ele é meio maluco procura ele ele chama Louis Pasteur procura ele Louis Pasteur era um cientista cristão e por causa disso ele não era respeitado pelos seus colegas ateus e esse homem então foi até Pasteur explicou a situação ele falou assim beleza eu tenho uma direção eu tenho uma ideia só que ela é muito cara você está disposto a investir muito dinheiro ele falou assim estou então faz o seguinte você vai comprar os dez cavalos mais caros que existem na França quem conhece de cavalo sabe que cavalo é muito caro então imagina os mais caros ele despendiou de uma boa parcela toda a sua fortuna mas em tempo recorde ele conseguiu comprar os dez cavalos e ele foi então até Pasteur e falou olha eu comprei os cavalos beleza então vem aqui me ajuda aqui eles foram até um lugar ali na cidade uma cisterna de água ele jogou um balde lá dentro encheu com a água pegou uma escova bem grande me mostra onde estão os cavalos aí ele levou ele no ar onde estavam os cavalos e ele começou a molhar a escova no balde daquela água de cisterna e começou a esfregar no focinho de cada cavalo e aí aquele senhor rico falou assim o que você está fazendo não é que essa água aqui ela está contaminada com difiteria então eu estou passando difiteria para os cavalos aí o véio surtou né cara doido eu gastei dinheiro primeiro dia sete cavalos morreram sete no segundo dia morreu mais dois só sobrou um cavalo esse cavalo ele chamava champion que em português significa campeão e ali no terceiro dia o cavalo já estava meio que cambaleando e aquele homem rico começou a olhar para aquele cavalo que estava ali à beira da morte e ele falou assim com a morte desse cavalo morre a minha esperança de uma cura para o meu neto o pessoal falou que ele era maluco eu devia ter acreditado gastei meu dinheiro à toa mas aí quando acabou o terceiro dia ele voltou ali para pegar o cavalo morto qual foi a surpresa dele o cavalo estava ótimo o cavalo havia vencido a doença estava trotando estava feliz e ele ficou muito feliz também chamou o cientista olha o champion o campeão ele conseguiu se curar falou assim excelente espera aí um minutinho deixa eu pegar um negócio aqui aí ele pegou uma marreta ele amarrou o cavalo de cabeça para baixo e começou a marretar a cabeça do cavalo até ele morrer aí o velho falou assim ele é maluco mesmo aí o pastor colocou um balde embaixo e deixou o sangue do campeão descer aí ele pegou aquele sangue ele tirou o soro e aplicou no neto daquele homem em mais 200 pacientes e todos foram curados ele havia descoberto a cura e a vacina da difiteria e aí foi aquela loucura os repórteres a comunidade científica foram atrás do cientista e perguntaram para ele assim como você conseguiu e ele virou então e falou eu precisei somente de um pouquinho do sangue do campeão o que você precisa essa noite é somente de um pouquinho do sangue do campeão um pouquinho do sangue do campeão Jesus foi o maior doador de sangue do mundo porque ele deu o sangue dele todo para que nós que estávamos condenados a morte tivéssemos a possibilidade de viver a vida eterna ele te amou primeiro ele derramou o sangue dele naquele dia os homens não entenderam mas você precisa entender hoje que ele é o rei dos reis ele é o campeão ele venceu a morte e um pouquinho do sangue dele é o que você precisa para experimentar a vida eterna por isso eu quero te desafiar essa noite a fazer uma oração comigo e deixar esse sangue ser derramado sobre sua vida deixar Jesus ser a resposta e não as coisas desse mundo deixar ele reinar sobre sua vida vamos ficar de pé por favor tudo que você precisa é de Jesus é de um pouquinho do sangue do campeão curve sua cabeça feche seus olhos o quanto você tem sido firme no Senhor Jesus o quanto Jesus é a prioridade na sua vida ele te trouxe aqui essa noite porque ele quer mudar a história da sua vida talvez você foi convidado para estar aqui mas quem realmente te trouxe aqui essa noite foi o campeão foi Jesus Cristo e ele se apresenta a você agora como a resposta que você precisa por isso eu quero que você ore comigo assim dizendo Senhor Jesus nesta noite eu entendi que tu és a única resposta satisfatória para todas 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 as questões da minha vida por isso eu declaro que tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador me lava com teu sangue Senhor e eu que me esfriei porque busquei resposta no mundo agora hoje aqui arrependido volto e me reconcilio contigo amém glória a Deus quem fez essa oração pela primeira vez eu queria que você levantasse a sua mão bem alto que eu quero orar por você mais uma vez você que orou pedindo para Jesus ser o seu Senhor e Salvador ou você que orou falando assim eu estava frio e afastado mas hoje eu quero assumir um compromisso de verdade com o Senhor levanta sua mão bem alto que eu quero te identificar pode levantar sem nenhum constrangimento estou vendo algumas mãos levantadas eu quero orar por você então eu quero te pedir uma coisa bem rápido você que levantou a mão você vai sair do seu lugar e vai vir para a parte de trás do palco pode ser da arquibancada superior das cadeiras ou da pista pode sair de onde você está vem aqui atrás do palco que nós vamos orar com você a equipe de pastores está toda aqui posicionada e nós queremos orar com você agora saia do seu lugar sem nenhum constrangimento saia é o tempo de Deus para você é o dia do Senhor para a sua vida nós queremos te ajudar nessa caminhada nesse desafio não tenha medo você que está lá no alto pode vir pode vir o pessoal está orientado a deixar você chegar aqui pode vir nós queremos ver a obra do Senhor sobre a sua vida aqui atrás do palco pode vir para cá que nós queremos orar com você pode vir sem nenhum constrangimento sem nenhum medo talvez você está pensando assim não eu vou eu vou orar aqui onde eu estou porque que eu tenho que ir lá você vem aqui porque quando você sai do seu lugar e vem até aqui você nunca mais esquece a decisão que você tomou é uma noite de decisão na sua vida e o Senhor te chama para uma reconciliação ou para uma aliança onde o sangue dele irá mudar a sua história por isso mais uma vez eu te peço sai do seu lugar vem aqui para trás do palco que nós queremos te receber e orar por você venha nós estamos esperando eu vou contar até três você vai olhar para quem está do seu lado e vai dizer assim você não tinha que estar ali entregando a vida para Jesus não vou contar hein um dois três olha para a pessoa do lado e diga você não tinha que estar ali atrás fazendo essa entrega se você quiser eu vou com você venha vem para cá vem depressa daqui um minutinho o leque já vai subir mas eu queria que agora você focasse nisso ei esse é o momento de Deus para você esse é o momento de Deus para a sua vida tem mais alguém venha isso tem mais alguns chegando aqui tem mais alguns chegando eu sei que tem mais gente vindo aqui atrás glória a Deus pode vir arquibancada a casa a casa a casa O que é isso?